He'll give you insane your lies One look and your head looks... The Sims 3 A little bit more I'll show you The Sims 3 But I'll show you The Sims 3 The Sims 3 I'll show you The Sims 3 The Sims 3 Há bem pouco tempo, já fiz um episódio E hoje estou aqui para fazer o segundo Muita gente pediu para eu continuar Muito obrigada a todos os que deram apoio Para eu continuar essa série de Sims Muito obrigada mesmo E é isso, para quem não viu o primeiro episódio Eu ainda procuro, em princípio vou deixar aqui nos cards Ou vai estar no final do vídeo, tá? Vaiam depois lá ver Então sem mais demoras, vamos lá Para quem não se lembra No último episódio da minha série De Sims, eu tinha criado a minha personagem Que era, aliás, as minhas duas personagens Que é a minha gata, a Conchita, não é? Para quem não conhece E assim, a minha personagem principal é a Conchita Que é a minha gata, fiz ela em versão humana E fiz-me a minha versão gato, é verdade Bom, e é isso, no episódio de hoje Vamos fazer a casa dela É verdade, meu Deus Para quem não sabe, eu adoro de coração Construir casas nos Sims Eu adoro mesmo Só que é o seguinte, eu estive aqui a planear Inicialmente o que eu estava a pensar era Ah, agora crio a Conchita E depois ela vai logo para a universidade Percebem? Eu nem vou fazer uma casa aqui normal Ela vai logo para a universidade Só que eu estive a reconsiderar, né? Porque às vezes é importante pensarmos na vida Eu vou fazer o seguinte A Conchita agora Ela vai morar lá na cidade Vai arranjar uma casa Assim, vamos fazer Vamos mobilar Eu não vou construir uma casa de raiz Vou mobilar uma casa agora aqui Porque se eu estiver a construir de raiz Vai dar muito trabalho Eu gosto muito de fazer isto Mas depois isto Eu acho que ainda não é o momento exato Quando ela ficar riquíssima Eu depois logo faço uma mansão Só para ela Estamos já aqui por pôr planos A longo prazo Está muito calor aqui Meu Deus Como eu estava a dizer A Conchita vai ter uma casinha Entre aspas Por agora E depois Eu vou mobilar-la E ela vai arranjar um emprego Um part-time Uma coisinha assim Leve E vai juntar algum dinheiro Para depois ir para a universidade Tirar o curso E pronto E depois já é mais para a frente No episódio de hoje Vamos então arranjar uma casa E mobilar-la Já agora Eu vou Já agora Eu vou usar o truque do dinheiro É verdade Eu não queria Porque Acho que estou fazendo um pouco batota Mas a sério Eu não consigo jogar The Sims Sem o truque do dinheiro Eu já tentei Mas eu nunca consigo Eu só vou tentar usá-lo Uma ou duas vezes Mais ou menos Mas tem de ser Por isso estou já avisando Depois não venham assim Queixar-se Ah mas estás a fazer batota Eu não consigo jogar Sem fazer isto Porque eu começo a ficar estressada Porque não consigo comprar as coisas E pronto E depois Mesmo que eu não queira Vou usar o truque do dinheiro Por isso de qualquer maneira Melhor usar já E então Vamos a passar aqui para o nosso jogo Bom então pessoal Já temos aqui A nossa cidade A cidade que eu já tinha escolhido No outro episódio No primeiro episódio E vamos aqui A escolher uma família Escolher uma família Não Instalar uma família É aqui Martins Que é a Conchita Martins Não é E agora Então procurar uma casa Nós só temos 16.700 simoleões Mas o que eu vou fazer É vou comprar uma casa Bem Assim pequenina Assim Uma casa bem simples E depois fazer obras É isso que eu vou fazer Porque estar a construir Uma casa toda de raiz Ia dar muito trabalho Olha Deixa eu ver Temos esta aqui Que é Bastimentário Eu não sei Eu queria uma casa Mais no centro da cidade Talvez esta Olha Tempo suburbano Vamos ver Tem dois quartos E uma casa de banho Assim Acho que para o início É uma boa casa Assim Não é Porque agora A Conchita vai ver Sozinha Comigo É verdade Ela é a gata Da Conchita Chama-se Isaura Sou eu Trocámos É verdade A casa é bem pequenina Mas dá para fazer Assim umas obrazinhas E tal Vamos ver Ok Deixa eu ver Ah Mas a casa é muito pequenina Mas dá para ampliarmos aqui Dá para ampliarmos um pouco ainda Acho eu Acho que aqui ainda dá para ampliarmos um pouco Assim Agora não precisa Uma casa muito grande Não é Como nos disse Vamos só ver Se há mais alguma coisa Aqui para o centro da cidade Terreno vazio Terreno vazio Terreno vazio As outras casas já são muito aqui Para estes lados Eu não queria Acho que vai ser Nem de ser aquela Mas vamos fazer obras Assim Eu vou comprá-la sem mobília Porque não vale a pena E é mais barato Portanto Vai ser esta A casa da Conchita E da Isaura Por agora Mas agora eu vou fazer obras Tá Eu agora Vou comprar a casa E depois vocês vão ver Um time lapse De eu fazer as obras E só depois É que eu vou fazer O tour Ou seja Depois de Vocês verem o time lapse Eu vou voltar Para fazer o tour Então Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau!